Oi gente! Eita! Onde eu tô hoje, Anselmo? Vila Naí! Vila Naí! La Pena Gabi! Eita! União de Minas Nova! Eita! Eita! E esse sorriso todo é pra vocês! Eita! Gente, eu tô aqui com a Marta Lucas, né? Quem não sabe a Martinha Lucas, ela hoje tá gerenciando a Coab. Isso! Eita! Eita! Tá aqui hoje conosco, caminhando aqui pela rua, né? Pela nossa vila. E agora nós vamos comprar um lanchinho? Vamos, né? Dá filha Unha aqui, ó, no Vila Naí. Eita! Eita! Legal! Felicidade, muito feliz de estar com vocês, de se sentir essa energia do bem, esse carinho que vocês têm aqui por mim. Eu só tenho o mesmo gratidão, cara. Eita! O nome é gratidão. Eita! Eita! Essa daí, essa é a nordestina daquelas. Arretada! Arretada, viu? Então tá legal, Martinha. Um beijão. Tamo junto. Um beijo! Eita! 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 Eita!